Embarcando agora para Fort Lauderdale. O que que é aqui? 20 o que? 29D? É um a 29 e o outro a 28, né? Do lado. Corredor. 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 E aí? E aí? Cadê a molecada? Cadê a molecada? Ei, vocês vieram me buscar? Hã? Dá um abraço. Hã? Cadê o outro, moleque? Ah, é? E aí, Daniel? Tudo bem? Pode ser. E aí, Rafaão? Queram me buscar, Rafaão? É? Foi na praia hoje, Rafaão? Não foram na praia hoje? Não? O que que cê fez hoje? O avião ali, Rafa, passando ali em cima. Ah, o avião. Olha aí, de segunda a porta, tirado. Carro elétrico ou é? Não. Você vendo também? É de ouro. É de ouro e o motor. Carro elétrico ou é? Mas filho, né? Bem legal. Botou o endereço do... Com algum fome? Eu tava aí, comi um doce ali. Vai, vai. Eu falei com o Gabriel de almoção. De jantar agora, a 8h30. Vai dar em cima da hora que a gente vê chegando. E aí, Daniel? O nosso ingresso. Vamos aqui. Passo com você aí? Sim. Você tem que deixar ele tocar, é? Você tem que deixar ele tocar, não é? Você tem que deixar ele tocar, não é? Não é? Eu vou. Eu estou bem. Você tem que deixar ele o primeiro? É? Você também? Você tem que deixar ele tocar? Du vídeo. Eu já sei. Eu estou aproveitando esse e te Pump chercher. Eu estou com a papel. E aí? Não. Sim. Eu tô com a papel congratulations. E aí, por favor, beleza? Tá gelado? Tá muito frio? Tá gelado, tá gelado, tá gelado, tá gelado. Qual que é a diferença de entrar aqui e lá, da fila? Lá é outro brinquedo. Ah, lá é outro brinquedo? Lá é o brinquedo. Ah, lá é outro 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 brinquedo. Obrigado. 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 Aqui. Sequei na toda. E aí e isso é muito interessante e é muito interessante vamos falar sobre a zebra um pouco como os seus dedos as zebras são muito parecidas mas têm diferentes diferenças que são incríveis que são incríveis usando todas as maneiras eles fazem turnos para não ficar tão cansado e eles podem até mesmo e eles têm uma estrutura as elas circulam eles podem regulate a temperatura entre todos os dias e eles foram mais claras para trazer em um oxigênio vamos nos ver um pouco mais eles estão mostando de seus dias eles estão a comer eles estão a dormir eles estão a comer então então eles têm um cabelo que eles estão a ser a carne e eles têm um cão É um pé, não é? Não é? Os pésos são os pésos. Mas eles são a terceira, mais rápida. Os pésos vão 55 mils por hora. E eles podem chegar ao top de 4 mils por hora de a cada. Eles podem também chegar entre os pésos e a cada um dos canopê. Os pésos vão chegar entre os pésos. Os pésos são 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 humanos, claro. Os pésos são os pésos. Os pésos são grandes em Serengeti. Os pésos são 1 milionais. Eles vão chegar ao resto do mundo. E eles vão chegar ao seu próprio tempo. As eu continuo... Eu vou chegar ao meu tempo. Os pésos são prontos. Os pésos são prontos até eu. Os pésos são prontos. E vocês vão achar apenas o pésos. Os pésos estão usando o pésos. São pésos. Os pésos sóis tem muito algumas. Há 40,000 mussels, que são mais mussels do que eu e eu, que é o entire body. Eles são incrível para os elefantes. Elefantes podem usar os seus tuscos para pear essa barca e acessar a água dentro da água durante as ruas. Isso é muito útil para todos os tipos de animais, incluindo os gregos. Eles tupem their necks back, que é uma posição, que significa que eles estão dormindo. Eles fazem isso para consertar a sua temperatura. O Grêmio do Grêmio é o maior do Grêmio do Grêmio do Grêmio do Grêmio do Grêmio. Elefantes tem a proteção do Grêmio do Grêmio do Grêmio. Eles desenvolvem o Grêmio do Grêmio do Grêmio, que tem o grêmio do Grêmio do Grêmio, que é o mesmo tipo que faz o Grêmio do Grêmio. E o mesmo que faz os frutos. E alguns dos grêmios são mais ou menos 60. Os dos grêmios são o mais velho que eles estão desenvolvendo. Ainda a forma como os grêmios do Grêmio do Grêmio. E um monte de predatores que alongam entre um dos cheetahs, em meio do meio de 30 segundos. Usando essa comida para o mesmo tempo é muito importante para os seus homens. Aqui em África, se eles não são pequenos, eles huntem em pequenos grupos. Então eles não querem que eles não vão para nenhum conflito. Hunte durante o dia, vai ajudar essa mulher a evitar outros predatores que come around e tenta sair do seu pai. Os homens e os homens são pequenos. Eu acho que vamos ver um gato de um gato de um lado. Eles podem acessar um para 9, mas não podemos ver com os homens. Eles podem ficar em um gato de 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 um gato. Um dos homens mais atrás, um mais no gato de um gato. Os homens que moram aqui são homens. É um casaco, porque eles são todos os homens. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 É muito bom. Estou indo para a yellow line. Estou indo para a yellow line. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL